Smoke E aí, gravando a mira A passagem vem acontecendo Já encontrado o espetinho Pro eletrônico Garante duas eliminações Volta aí pra igualdade numérica dentro do round Tenta a passagem Agora equipe da call pro bomb site Da B MPL cravando ali A mira pelo sapão Ainda tem 45 segundos